O Jardim de Gandalf É um rapaz americano Que assina com o nome artístico Garden of Gandalf Em português o Jardim de Gandalf Nem de propósito Estávamos nós a falar do Senhor dos Anéis E aqui está um grande fã Da imortal obra de J.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R. três testículos, ele fez furor há dias ao celebrar a sua entrada na idade adulta, acabou de fazer agora 18 anos, e colocou na rede social Reddit fotografias desta sua particularidade física. A notícia que eu li dizia ao seguinte, e passo a citar, a postagem do exibicionista provocou grande repercussão e as mais variadas reações de Asco a inveja. O Asco ainda compreende, digamos que não é das coisas mais bonitas de fotografar quando há coisas tão maravilhosas, sei lá, tipo Serra de Sintra e isso. Mas inveja? Quem é que inveja isto? Já com dois, uma pessoa às vezes tem problemas de arrumação, eu acho sinceramente que não se ganha muito em ter três. Mas posso ser eu que não dou o devido valor às coisas especiais da vida. Como ter o chamado tristículo. Bom, esta palavra foi gira. Também da América, chega a história de Michael Anthony Brown, 31 anos, aprendiz de podologista, pelo menos era isto que ele dizia ser, numa das abordagens mais bizarras de sempre, para satisfazer o seu fetiche pessoal, ver e mexer em pés de senhora, quer dizer, visto as minhas coisas, parece-me ser a única abordagem possível. É dizer que se trabalha em podologia. Qualquer outra abordagem é capaz de ser estranha. Este indivíduo acrescentou o detalhe de ser aprendiz de podologista, devia ser para comover as senhoras, do género, preciso de ver o seu pé para ter boa nota, ajude-me. E ele há dias estava num supermercado quando disse a uma senhora ser aprendiz de podologista, esteve com ela a experimentar vários tipos de sapatos, de uma forma razoavelmente credível, até que, a dada altura, e de acordo com a descrição da senhora, o suposto aprendiz de podologista desatou a chuchar no dedo grande do pé. Mas no supermercado? No supermercado, sim. De repente a imagem apareceu-me na mente e é muito parva. É muito esquisito. É muito parva. E foi aí que, dedo grande na boca do senhor, ela disse, ou a podologia hoje em dia está muito diferente do que era, ou este cavalheiro não trabalha em podologia. A senhora fugiu e o indivíduo... Não deu tempo para lá, sim. Sim. O indivíduo andou a monte. Eu adoro esta expressão, andar a monte. Ele andou a monte umas horas, agora chega a notícia de que foi apanhado, está preso, não sem antes ter ainda tentado outra coisa noutro supermercado. Aqui, nada que eu possa dizer é mais engraçado do que o próprio texto da notícia que eu tive acesso e que diz assim, A agência AP noticiou que o homem tentara aplicar o mesmo golpe noutro supermercado, o Walmart, dizendo que estava a fazer uma pesquisa sobre raças e nacionalidades. Mas a vítima desconfiou quando ele pediu que ela tirasse as meias. Claramente. Eu estou aqui a fazer um estudo. Não importa se tirar a meia. Claramente a história da podologia era superior. Ele aqui, e reparem bem como eu vou terminar isto, ele aqui mandou-se para fora de pé. Viram o que eu fiz aqui? É o que eu fiz aqui. É o que eu fiz aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri